Bem-vindos e aí galera, bem-vindos hoje agora mais um vídeo sobre teste né, porque a gente está fazendo aqui um cronograma muito agitado né, porque primeiro os dias de collab são os dias mais importantes, então não dá pra fazer esses vídeos e esperar em tantos dias né, hoje a gente vai fazer, a gente fez o vídeo aí do Golfo mais cedo e agora estamos lançando aqui o que eu acho do Megumi né, vamos dançar uns testes com o Megumi, só que a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que a gente esbarra num pequeno problema, a maioria do Megumi são suportes e como que você faz pra testar um suporte? Você não vai fazer exemplo um Megumi de Nuke né, não faz sentido testar um suporte com build de dano né, não faz o menor sentido, então a gente, basicamente exemplo, eu vou pegar o Megumi de Água, botar numa comp com Galion e Nuke e mostrar pra vocês um pouco sabe, tipo da gameplay com ele, o Megumi de Fogo tem uma passiva aqui né, então vai ter que usar ele com algum monstro que é de alguma comp que ele está não protegido, mas que bate bastante ali pra ganhar barra, consegui mostrar pra vocês, o Megumi de Vento a gente vai usar umas comps aí com Katarina ou com Hanha, que é o, aquele arqueiro dark, arqueiro besta, sei lá, depois eu vou mostrar pra vocês, tem o Megumi de Luz que é anti, o Adan, quer dizer, anti-Hai Gang, anti-Hai Gang, dá pra mostrar também, e último aqui o Megumi Dark né, mostrar talvez dano com um artefato, alguma coisa assim, mas o Megumi Dark e o Megumi de Água tem, os dois são strippers né, certo, então né, vamos lá ler as skills como é que estão, a primeira skill é basicamente, max skill 50% de dar, defense break e ataque break por um turno, cara, eu digo que poderia ser dois turnos né, porque eu acho que um turno só é muito pobre, tipo não dura nada um turno só de defense break, você vai dar no alvo e o alvo vai pegar um turno, fica meio à toa esse defense break, o ataque break ser um turno só é até ok, mas pô, coloca o defense break dois turnos pelo menos, é o que eu acho um buff pro futuro aí, essa skill agora, a segunda skill, se tu não inimigo 100% de ativação e tira barra em 50% né, se ele tiver um efeito maléfico, então também é, também é, dependente aqui né, de acertar o stun, só vai diminuir barra se acertar o stun, então exemplo você não vai usar isso aqui contra um macaco de fogo, porque não tem nem como estudar um macaco de fogo, sabe, então é isso aí, 100% de ativação e o outro também é 100% de ativação, os dois são né, só que o outro tem condição, e são 3 turnos de cooldown né, ok, e a passiva dele finalmente né, como é que é, aumenta o ataque barra em 20% quando o aliado skill dele mesmo for atacado, e a cada ataque ele dá tem 30% de chance de stripar, nossa 30% é bem pouco né, a gente testa depois na prática, umas contas aí, líder de speed de 28, não é 33, só pra arena, fica no meio termo ali, e um base status um pouco ofensivos né, um base HP meio baixo, você pode considerar, o que não é muito bom, base speed também tá, 101 hoje em dia é pouco, ainda mais pra um, não tanto pro caso dele, porque ele tem, ele ganha barra né, mas pros outros que a gente vai conversar depois tá, certo, o megume aqui de água, é outra skill né, ele remove o efeito benéfico e absorve a barra em 30%, os dois max kills 100% de ativação né, remove um efeito benéfico e dá strip, e o de fogo, não tem strip, a strip de fogo vem da passiva né, então o de fogo é, é stun e absorver barra, e o de água é, remover o efeito benéfico e absorver barra né, então certo, e o que que faz agora a terceira skill, é aquele stripzinho básico de 4 estrelas né, remove só um efeito benéfico e abaixa a barra de todo mundo em 50%, também cantera regang né, se você parar pra pensar, porque diminuir 50% de barra, é muita coisa, mas eu acho que por exemplo, você não vai dar essa aqui pra RTA né, eu vou usar o megume de água pra canterar o regang, pô, o boneco tem 101 de base speed, boa sorte né, tenta fazer ele jogar antes todo mundo, vai ter que usar aquela swift e aí não vai poder dar stun, vai ficar meio zoado né, é aquela coisa né, em teoria cantera regang, na prática, só pra comparação, o triton, ele remove todos os efeitos benéficos e tira 35% de barra, entendeu, acho que é legal fazer essa comparação, então o megume de água, você pode considerar ele até, não parecido com o triton, mas lembra um pouquinho né, essa parada de tirar barra aí, quer dizer, dar strip e reduzir barra, a diferença só é quantos buffs cada um remove né, a prioridade deles, megume de vento, primeira skill é a do sempre né, segunda skill ele tem aqui, dar strip e absorve barra, e a terceira skill né, invencível pra todo mundo, aumenta o ataque em 2 turnos, e também aumenta a barra de todo mundo em 20% com uma líder de ataque pra arena né, nossa quem dera ele tivesse líder de speed, mas aí tudo bem vai, tem líder de ataque, o que é ok, por exemplo, ele poderia fazer o papel da Adriana, o substituir Adriana em algumas comps né, porque Adriana também serve de ataque lead, então ele também serve de ataque lead, alguma coisa assim, tipo se eu usar fushiguro, tem algum jeito de usar fushiguro que a gente pode explorar né, pra arena, não pra arena porque a gente não vai ter ele né, pra usar pra arena, ainda mais pelo menos ali pra, no cenário ali de, de yield war né, que dá pra brincar ali, megume de luz agora, primeira skill é normal, segunda skill aqui é aquela skill que remove efeito benéfico, it absorve barra, e terceira skill, olha só a pegadinha aqui galera, pegadinha, ele diminui a duração dos efeitos benéficos em 2 turnos, e depois impede o inimigo de remover debuffs por 2 turnos né, totalmente gritando counter de Hayegang, esse monstro aqui, porque o Hayegang ele ativa quando você stripa, não quando você diminui o tempo do seu buff, entendeu, então totalmente counter aqui de Hayegang, é basicamente a família inteira é feita pra counterar Hayegang, assim de certa maneira né, líder de HP, ok, líder de HP, e o fushiguro, o dark também né, strip, são 4 hits, strip depois de diminuir barra, no final tal vai ser uns 40%, e dá um ataque break no final né, ok, 5 estrelas ele, segunda skill dá stun e diminui a barra, se acertar ali né, o stun, e a primeira skill é normal, ele tem uma lead de crítico, a lead é ruim né, mas, uma coisa é que todos os megumes tem um base HP meio baixo né, todos eles tem uma base de defesa meio alta, então, o base stack dessa família é meio zoado né, tava parando pra pensar, não tem ninguém com 12k de base HP, todo mundo tem ou base ataque alto demais pra um suporte, porque tua família inteira é suporte né, então, a gente vai testar isso aqui. Primeiro teste do dia, acho que vai ser muito interessante, a gente tá mandando uma defesa aqui, que você pode considerar até que padrão, mas vamos colocar 3 vil em todo mundo pra ver quantas vezes eu vou ganhar né, um ataque, cara, é meio difícil né, por causa que, a gente vai buildar ele assim, tá buildado ele assim, deixa eu botar dano adicionado de coisa nos dois, porque não faz muita diferença aqui ó, tá bom, explicando agora porque que eu vou testar assim, eu poderia fazer o megume de swift também né, poderia, mas vamos tentar fazer de despert pra dar um pouco de benefício da dúvida, vamos falar assim que você sabe que o cara é lento né, então vamos falar assim que você vai jogar desses hit, tem uma leader de speed maior, e você tá crente de que você vai dar o speed no cara né, vamos partir desse pressuposto aqui, pra não fazer ele de swift né, aí vai vir o galleon e depois o tosse, por que que eu escolhi o tosse? Por que que eu não escolhi a juli? Porque a juli é elemento água e é muito comum os vritas terem anti-água, embora o meu não tenha, é muito comum o vrita ter anti-água né, então vamos deixar assim, a build da defesa tá assim, não tá redução de dano contra alguma coisa, tá fuda adicional, vamos testar, usar como megume de clive contra esse tipo de defesa né, tem que usar ele como suporte, então vamos ver como ele se sai, ah meu pai amado, não me fala que ele tá, ah vamos fazer um teste então pro galleon jogando primeiro né, porque eu ferrei o negócio aqui, ah droga, eu falo isso porque eu sei o trabalho que vai me dar, arrumar tudo de novo velho, ai meu pai, a sincronia é um saco, por causa de buff disso pedir outras coisas, mas enfim, o dano do tosse foi esse aqui, sem nenhum buff né, ah que legal, agora eu vou ter que arrumar tudo velho, me dá um momentinho, vamos lá, 292, 285, 285, 281, ai meu pai, será que esse tosse vai dar o speed velho nele, eu vou aumentar um pouquinho speed, não, não vou aumentar, ai eu tenho que fazer conta de cabeça que é um saco, vamos descobrir agora, essas porcaria de base speed de 120 velho, bom, pelo menos eu estava jogando primeiro aqui, vamos lá, vamos testar algumas vezes né, pra ver como você sai, tá bom, primeira vez, stripou os três, vamos ficar testando né, não faz diferença, é o mesmo strip de sempre, mas eu acho que pra quem está vendo, olha a animação de crítico, que da hora cara, que supimpa velho, oh não, e agora, oh não, falhou o defense break, vamos ver como isso sai agora, uma luta talvez mais longa né, eu tenho que usar, eu tenho que bater nele ali, não tenho escolha né, essa luta é mais emocionante, eu gostei, vai dar pra ver melhor, ele morre ali, vamos ver, essa aqui absorve barra né, não quero, ataque break ali, ai, 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 au, 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 o Vurita me solou, o Vurita me solou velho, não tinha muito o que fazer não, o Vurita me solou velho, não tinha o que fazer, vamos lá, de novo, animação super legal, vai agrafar isso aqui, agora vai matar né, film, 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 pronto, matou todo mundo, porque eu não sei muito como mostrar mais esse boneco, talvez mostrando o segundo skill, mas o segundo skill é o padrão, stripa, esse stun vai do despair, viu, o Megumi combina muito com o despair, o problema é que o base speed dele não ajuda né, é muito baixo, o speed dele, ó, vai acontecer a mesma coisa naquela partida, vamos ver, a mesma coisa, a mesma coisa, vamos tentar jogar assim de novo, ver se tem alguma diferença, vou tentar focar agora no coisa, para vocês verem, vai focar nele, olha que da hora, animação, não tá dando, porque o revenge desse boneco é muito forte, ah, como esse boneco é quebrado mano, que ódio, esse Vrita é muito quebrado, mas não é review do Vrita, é review do Megumi, acho que já conseguiu mostrar o que eu queria né, vamos para o próximo Megumi então, antes de testar, eu peço perdão, porque é difícil testar um Megumi suporte aqui, então vou tentar fazer uma build de dano, e ver como ele sai de dano, mas tipo não tem nada a ver cara, eu sei, ah mas o Megumi é suporte, por que você está testando ele, porque eu não sei como testar esse boneco, entendeu, vou ficar testando o que, quantas vezes ele vai dar esse trip, vamos testar então, quantos turnos ele ganha né, com uma build de speed razoável, e se ele tem algum impacto na partida, mesmo com uma build que não é a dele, porque a gente tem que ser criativo né, com os bonecos, às vezes a gente pega uma croma, e faz full tank, para tankar mesmo não sendo, o papel principal da croma, ser 100% tank, se vocês me entendem, vamos tentar ver né, como é que acontece, uma build aqui, vou focar aqui no, não por algum motivo especial, tem até o Itadori na defesa ali, interessante, ele ganha bastante barra pelo menos, ele ganha muita barra né, vai ser difícil ele tripar com essa porcentagem, eu estou adiantando aqui né, mas uma coisa, é que esse Megumi, ele ganha realmente muito turno, o problema é que ele parece, que ele não faz muita coisa, com os turnos que ele ganha né, bateu 10k, porque eu estou fazendo ele de dano, vou acabar de matar ele aqui, nessa partida, eu foquei o Byung primeiro, depois eu quero tentar focar o, o Zeratacom, para ver quantos turnos que eu vou ganhar, vai ter menos alva, ele vai ganhar menos turno né, isso aqui é o normal, é o esperado, lembrando que eu não fiz de Violent né, eu fiz Despair ali, se eu fizesse de Violent, se eu faz ele procasse, pegasse turno, ficasse procando, alguma coisa assim sabe, vai ser raro, eu acho que ele estripar, mas é o que a gente descobre agora, ah, até que foi, vamos outra partida agora, focando no, o Zeratacom de começo, ou melhor, depois desse teste aqui, dessa partida, eu vou ficar com, um coisa ali, um x1, tentando estripar alguém, para ver o strip dele né, porque 30% está escrito, vamos ver quanta resistência, que eu vou dar naquele, o Zeratacom ali, em que frequência, eu estripo aquele Zeratacom, não estou jogando para ganhar, estou jogando aqui, para tentar estripar, já foi aqui, ok, não tinha ninguém com buff né, esqueci que eu não, ah, daqui a pouco ele cura, vai, o bom que daninha área, dá muita barra né, para esse megume aqui, vamos, vamos, deixar ele um pouco vivo né, senão daqui a pouco ele morre, o Itadori na defesa de Bruiser ali, vocês estão vendo né, ele não faz muita coisa, até aproveita, já faz até um gancho né, com, o Itadori na defesa ali, é porque o strip de 30%, não é confiável né cara, sei que, não como se eu precisasse, falar isso né, não é um strip confiável, e o Itadori na defesa, não está vingando não, é realmente, acho que se o strip fosse maior, ele seria muito melhor, o megume de fogo, não é que eu perdi isso aqui viu galera, por causa que realmente, eu só estava focando, para tentar dar os strip, mas, eu acho que vocês viram, a frequência que ele dá strip, ele numa build de dano, quanto que ele dá de dano, o dano até razoável, não é ruim, mas também não é bom, sabe, aquela coisa meio, meio esperada assim, eu acho, não tenho muito a dizer, sobre o dano dele não, é baixo né, um suporte, você vai dando suporte de dano, esse suporte aqui, que é o megume, coincidentemente, tem um base ataque alto né, e não está violent, também está despert, então, poderia ter feito de violent, para testar melhor, para ver, poderia, mas, vocês já pegaram, a prática do boneco né, acho que vocês já viram, como ele funciona, então vamos para o próximo teste, e vamos lá, para uma comp meme, suponha que você, acha uma defesa assim, tem dois bruises, que não dão strip, e um stripper aqui, não é, você vai pegar o seu megume, botar seu set mais rápido nele, vai pegar uma mihyang, opa, essa mihyang está sem runa, deixa eu dar isso aqui, ajeitar, pega uma runa aqui dela mesmo, não estou usando, e você vai pegar ele, aí você vai fazer o que, você vai, ai que partida meme cara, usar ranga com megume de vento, todo mundo fala em catarina, mas esqueceram o legume aqui, o ranga né, com esse boneco, vocês vão ver o que vai acontecer né, comédia isso aqui ó, pegamos um turn, buffa, estende o debuff, por isso que ela tem que jogar antes, porque ela joga antes do ranga, ela não estende, aí a gente faz isso aqui ó, 50k, nossa que pobreza cara, é muito pouco, 50k de dano é muito pouco viu, caso vocês não saibam, é bem pouquinho 50k, porque eu estou com dano sobre fogo, estava com dano sobre fogo né, eu acho que eu estava, a gente vai testar isso agora, quanto que eu vou bater na seara né, na seara, 44k, essa build aqui, eu mostrei a build do ranga né, aí a gente pega, no final aqui, bate aqui, mas 50k é meio pouco né, infelizmente, para vocês verem, porque se você buildar um, um, nessa velocidade aqui, sabe, um ranga, está vendo que a barra, está quase não linda ali né, fica mais ou menos, nisso aqui ó, vamos jogar de novo, só para vocês verem, vamos guardar o, coisa para depois ali, 44k, pouquinho né, mas é uma coisa, que dá para fazer aqui né, 44k, vamos testar de mais jeito agora, a tentativa é mais arriscada, porque não vou usar, líder de speed, isso aqui seria contra a comp, que não tem líder de speed, seria para usar com o Shizuka, aqui ó, está vendo o Shizuka ali, vamos botar qualquer coisa, que não importa muito, que eu botar nesse legume aqui, então né, Shizuka, porque a Shizuka, vai jogar depois, em ao invés de antes né, como é o caso da, da Mihi Yang né, e é uma Shizuka de 3 fights, porque ela não, tanto faz a runa que ela usar, literalmente, eu não vou nem colocar artefato nela, porque tanto faz, é uma comp mais estranha, é menos prática, não tem nem líder de ataque, nem líder de speed, mas tem líder de HP, ponto de interrogação, isso aqui ajuda alguma coisa né, vamos lá, com 3 sets fights, quanto que eu vou bater, 54 né, de 50k, para 54, aí eu dou o follow up aqui, dois turnos de invencível, pelo menos nessa comp aqui, o meu ramo, ele tem mais tempo, para usar as skills né, então, mais tempo ali, não tem muita diferença né, quem que eu uso isso aqui, tipo, eu posso fazer isso aqui, agora o meu legume, ele vai, pode reviver, e quando ele reviver, ele vai ter de novo invencível né, olha, que interessante, uma comp, não cara, essa comp, ela é boa, mas só que, o problema dessa comp, cara, é que, que nem eu vou falar mesmo, é que o dano é bapho, dando o ramo, é 54k no máximo, naquela build, que vocês viram, de 150 de speed, no máximo, vai pegar isso aqui de speed, então, é força barra, entendeu, mais ou menos, mais ou menos, a gente vai tentar agora, com os comps de Catarina, segunda tentativa, a gente está usando uma Catarina, com esses status, que é essa build aqui, mais buff de ataque, nos dois, uma Claire aleatória, que só precisa matar, o monstro de fogo, não precisa ser o Itador, né, monstro de fogo aleatório, e o legume, aqui o megume, dane, eu não vou nem colocar artefato nele, porque a função dele, é só da invencível, né, vamos ver como se sai essa comp, eu precisava de um ataque buff, o único líder de speed, com o Ignore e Defense, é a Kiara, que é um LD, então, eu não estou me permitindo, testar um monstro de LD nessa comp, vocês me entendem aqui, porque a Kiara, é a gladiadora dark, ela tem líder de speed, só que por ser muito raro, eu não vou usar ela aqui, entendeu, apesar de ser ideal, que encaixaria mais no meta, líder de speed, do que líder de ataque, tá bom, vamos lá, ver quanto vai bater nele, ah, se você decidir em cair, é o padrão, né, vamos ver agora as Catarinas, primeira vez, ok, ok, o ruim, cara, ah, mas, nossa, mas que time super mega bom, blaster, não sei o que tem, calma, cara, o problema que você tem que lembrar disso daqui, ó, é que eu estou correndo um risco enorme, porque o Megumi tem 101 de base speed, e a maioria das defesas de hoje em dia, utilizam traps, ou utilizam, ah, líder de speed na defesa, ou vai ter trap, ou vai ter líder de speed, e pode acontecer isso aqui também, que vocês estão vendo aqui, meu Deus do céu, ele roubou um invencível, e agora, ou não, seria esse, o meu, o meu, minha derrota, pode acontecer isso aqui, que vocês estão vendo, meu Deus, acho que ferrou, né, vamos ver se eu consigo matar ele, eu ganhei, mas se entendem que eu poderia perder mesmo, na situação mais perfeita possível existente, tipo, não é perfeita essa compra, ela tem falhas, para começar, a falha de você tomar o speed, eu diria, mais uma vez, eu estou até tentando bater no, matar o coisa primeiro, mas você não escolhe para onde vai cair os negócios, os hits da Catarina, uma coisa que eu poderia fazer, imagina que eu usava, jogasse de Mihi Yang, e estendesse invencível, alguma coisa, é muito aleatório os hits da Catarina, deixa eu ver uma coisa, é, não estou matando, e quanto que eu bato aqui, 52k, né, entendi, nesse caso mesmo, é, é que você não sabe, se for um, eu vou, posso estar exagerando, mas se for um Byung de Nemez Strap, entendeu, dos a skill 2 da Strip, eu não sei, eu estou sendo paranoico, mas vocês entendem mais ou menos, tem bastante coisa interessante, que dá para testar com Megumi, eu acho, cara, até, vou ver se tem mais alguma coisa, que me passe na mente aqui, último teste, para ninguém falar, que eu não usei uma Leader, com Leader de Speed, esse ataque vai ser triloco, velho, por quê? Vai ser uma variação, de, Mirinai ter um Lux, né, vai ser, a gente vai usar Mirinai, vai dar Buff, ele vai dar Follow Up, porque está com artefato de aumento de velocidade, embora só tenha 209 de Speed, e depois vai vir a Catarina, meu Deus do céu, será que, será que ela vai matar todo mundo, com uma build dessas daqui? É o que eu quero saber, cara, quem está sem artefato? Ah, é a Mirinai, mas a Mirinai, não importa o artefato dela, eu estou muito curioso, sobre esse ataque aqui, estou muito curioso, será que, se eu mato um com a Catarina, o mesmo hit, não pode no mesmo monstro, né, ter uma parada assim? Vamos ver, vou começar batendo a biscoita, e a gente vê, para onde vão os outros hits, nossa, não, velho, não esquece, o hit, nossa, não, 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 putz, que pena, eu achei que se eu matasse todo mundo, é, o hit da Catarina, mesmo se matar o Alvum, pode continuar indo no mesmo Alvum, na, eu tinha mais esperança quanto ao Dano, quanto a tudo, estou sad life aqui, porque eu achei que esse time seria 300 QI, mas, falhou miseravelmente, infelizmente, ai, 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 a Catarina pode bater mais de uma vez o mesmo mob, né, mas tudo bem, vamos testar então os Megumi LD, galera, é o seguinte, tipo, eu não quero ficar testando muito o Legumi LD, porque ele não tem nada de interessante, assim como o Megumi Dark, eu só, o que tem para testar aqui o Dano, eu não vou testar Dano de suporte, não faz sentido, então, só vamos mostrar que na prática, a gente pode remover um buff de High Gang, porque não tem muito o que mostrar, que nem o Tadoro de Vento que eu mostrei no vídeo passado, tipo, não tem muito o que mostrar, você vai ser estripa ele, não estripa, né, você tira a unidade, abaixo dos turnos, e depois você pega e tira a barra dele, né, é tira a barra, não, é bloquear efeito maléfico, bloquear a remoção de efeito maléfico, assim mesmo, tá vendo, mas tripar vai fazer isso aqui, né, então, não tem muito o que falar, o strip, só dá um Dano uma vez ali, bloqueia efeito ali de receber, tá bom, eu vou pro Megumi Dark, mas o Megumi Dark também não tem muito o que mostrar, talvez o Dano com Artefato de Dano Adicional, né, então vamos lá, vocês já viram, esse aqui é o Megumi Luz, cara, não tem muito o que falar realmente, sem ser o fato dele, cair bem em comp ali de, que dá strip e remoção de, dá strip e remoção de efeito, nossa, vou ficar confuso, cara, deixa eu ler aqui, dá strip e impede de remover efeito maléfico, isso cara, desculpa, eu buguei aqui, com a descrição, mas é um bom stripper, você stripar o cara, e impedir ele de remover o debuff, é muito bom, cara, é um strip muito forte isso aqui, é legal, ponto muito interessante ali, né, se eu usar exemplo contra um Ariel, o Ariel só vai remover aquele debuff, ou contra uma Juno, a Juno, caberia até em comp de, de dot, alguma coisa assim, sabe, o problema é que na prática, ele vai falhar o strip, você vai perder, não, calma, vai falhar o strip, você vai perder, não é bem assim, mas é um monstro interessante, não estou falando mal do legume de luz não, é só que não tem muito o que mostrar no vídeo. E para encerrar aqui o teste, né, dos legumes, a gente vai usar aqui, o legume dark, não tem muito o que testar de novo, novamente, é só testar a terceira skill, vamos testar o dano com full artefato de dano adicional, olha só, se você olhar aqui os stats dele, ele está com 259 de speed, 6 de defesa e 4 de HP, né, tá bom, vamos testar então o dano dele com artefato de dano adicional, porque isso conta bastante, são 4 hits, nossa, só que isso aqui dá barra para o regang, né, nossa, complicado isso aqui, tem essa questão também, né, 1300, 1300, 1300, e dá barra para o regang, dá 20% de barra, que o regang ganha, esse stun aqui vem do desperd, eu só estou falando, não é da skill não, mas é isso, vai dar um dano mais ou menos desse tanto aqui, 1600, 1600, 1300, 1600, 1600, vai dar coisa de 6.5k, por aí, 6. alguma coisa k, o que ajuda, ajuda no dano adicional, mas não tem muito o que mostrar do megume dark não, a gente já estava lendo a skill ali, é legal porque ele diminui até 40% de barra, então 40% é legal, ele tem a waking em precisão, que já é ótimo, tem uma líder inútil, base status ruins, porque tem base de ataque alto, tem até base de defesa meio alto, e o base de HP meio baixo, então, sabe, não sou muito fã disso, mas sim, a quarta skill é boa, sabe, mas esse ataque break não tem nada a ver, para que você vai querer dar ataque break no alvo, por que não é slow, algum debuff mais útil assim, sabe, eu tenho preconceito contra ataque buff, acho muito inútil, quando a maioria dos monstros, é muito, quase inútil, ataque break, é muito pouco monstro que bate por ataque, a maioria bate por dano adicional, ou HP ou defesa, ataque break, eu não sei a opinião de vocês sobre ataque break, mas é muito nichado, é pouco monstro que realmente sofre com ataque break, até glancing é mais útil, do que ataque break, é, mas essa é a minha opinião, eu não sei, tá bom, ataque break pode ferrar um macaco de fogo, alguma coisa assim, é verdade, mas, o slow é mais amplo, sabe, combina mais com redução de barra, mas tudo bem, né, esse aqui foram os testes do Megumi, galera, para finalizar o vídeo, eu estava pensando, como o teste do Megumi é bem rápido, e vamos fazer um teste do Sukuna, para livrar desse monstro, que foi dado, né, recente, testando o Sukuna agora, eu vou usar de novo essa comp, porque eu estou gostando dessa comp, porque ela é fácil de manipular, então a gente está jogando, usando essa comp aqui, esse daqui é o Pyong Shu, né, que está com dano sobre água, aqui tem o Zerato com full dano adicional, ó, com esses status aqui, 180, e o Ryuji está desse jeito, né, com anti-água, então não tem anti-dark, a gente vai conseguir testar, nossa comp bonitinha assim, status que eu estou usando no Sukuna, e explicação, né, full dano adicional, porque a segunda skill pode bater até 6 vezes, certo, usando 100% de crítico, eu não estou usando uma build muito tanque, não estou usando build de dano, de crítico mesmo, os status são esses daqui, vamos ver como ele, se ele consegue se regenerar em área, se eu fiz ele muito squish, eu precisaria fazer um Sukuna mais tanque, vamos descobrir isso aqui, um jeito legal de brigar o Sukuna, seria de triple nemesis, né, de triple nemesis também é mais, nossa, eu acabei de perceber que se eu vá com o Gildinir, o Gildinir vai curar tudo, vou ter que fazer outra comp depois, nossa, nem preste atenção, quantas vezes que eu bati no Itadori? Vamos ver, quanto que eu vou bater no Itadori? 41k, mano, é muito, tá, é muito dano, 41k na primeira skill, é muito dano, mas infelizmente, eu esqueci que o Nigong vai curar, então passiva, não vai dar para testar a passiva do coisa, vamos ver, quantas vezes que eu bati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o ataque peito foi só no final, mano, não sei se Sukuna proca, meu amigo, eu gostei do Sukuna até, porque o cooldown da segunda skill é só dois turnos, isso é muito bom, 34k, agora vai ser complicado, né, certo, vou testar com outra comp agora, bom, o dano do Sukuna a gente já viu, eu bati o que, 4 vezes por aí, tem que ver a conta, mas vamos fazer agora com uma build diferente, uma build sem crítico, vamos fazer uma build sem crítico, eu não sei se é ideal, mas vamos fazer, cara, essa build está bonita, ó, bonitona, 20k de HP, 2k de ataque, não tem crítico, porcaria nenhuma, mas, dá para brincar um pouco, vai usar líder dele de crítico também, né, não fico em crítico não, como vocês podem ver, vamos botar anti-vento, né, esse boneco vai tomar dano de vento, é anti-fogo, né, na real, vai ficar tomando hit do Itador e tal, é, tá bom assim, e o Sukuna aqui, full dano adicional, né, e tal, vamos ver como é que vai sair agora, agora, não tem geodinir, né, eu não vou dar o turno para ninguém, vou esperar um pouco, vamos ver se eu vou conseguir, ativar a passiva do Sukuna ali, né, eu não quero dar heal, por causa, eu quero ver se o Sukuna ativou a passiva ou não, putz, não ativou, o dano do Byung, o dano do Itadori, já foi suficiente para eu não ativar a passiva, vamos saber, foi, eu bati quanto, cinco vezes, quatro, vamos saber, bateu 39k, ok, não tinha ataque buff também, vamos bater agora no coisa aqui, nossa, velho, é muito dano, velho, ai, o Sukuna vai tomar hit, verdade, eu não estou ninguém, eu não coloquei ninguém para proteger o Sukuna, 30k, cara, o Sukuna, acho que o Sukuna, ele traz responsabilidade, sabe quando ele tem que ser o DPS single ali, o Sukuna como DPS sozinho, ele dá conta do recado, mas eu acho que ele precisa de critar, eu acho que o melhor build dele ainda é com crítica, a segunda skill dele, eu gostei muito da segunda skill do Sukuna, velho, sem meme, eu gostei muito da segunda skill do Sukuna, vou testar mais um pouco, mas eu não sei se tem muito mais build para fazer, porque, essa aqui é melhor, o Sukuna é bruiser, não adianta fazer o Sukuna de, sei lá, não adianta fazer outra build para o Sukuna, sei lá, de nuke, vamos falar assim, olha, eu quase matei o bicho com a primeira skill, com a segunda, quer dizer, aí finalizamos, vamos ver se eu vou conseguir bater aqui, sem ataque buff, 4k, 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 eu botou metade do HP, o coisa ali, isso que eu estou com um build sem crítico, eu estou com um build de dano adicional, é a primeira skill 29, vai ficar, nossa, mano, o Sukuna bate bem, velho, rapaz, eu gostei dele, velho, o problema é que, eu acho que não vai encaixar muita coisa, mas ele como sim da DPS, ele dá muita conta do recado, olha isso, um proc dele, ele quase matou o bicho ali, só se eu testar uma agora outra build esquisita, mas em questão de dano, o Sukuna não está ruim, tá bom, eu não devia estar testando de novo isso aqui, né, última vez, aí prometo, eu vou começar batendo no Byung, e vamos ver o resto depois, o Sukuna foi focado agora, vamos começar aqui batendo nele, ataque buff, e ver se eu consigo passar o turno para o Sukuna, antes do coisa jogar ali, não consegui, ele morreu, nossa, é, eu vou te falar uma coisa, o Sukuna, cara, a passiva dele é inútil, a passiva do Sukuna é muito ruim, tá bom, o Sukuna morreu, que foi de base, o Sukuna, a passiva dele é ruim, mas cara, a segunda skill é muito boa, e a primeira também combina muito, primeira e segunda, imagina se ele tivesse lá, uma expansão de domínio, de terceira skill, o problema do Sukuna está na passiva, que é horrível, a passiva do Sukuna é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, não serve para nada, não cura nada, na maioria das vezes, na maioria das vezes, um dano em área já vai ser suficiente, para você não, não coisar nada, não combina a terceira skill do Sukuna, pô, falta tão pouco para o boneco ficar bom, quanto eu só preciso abufar ele, velho, última partida, bônus, vocês sabiam que o Sukuna, a passiva dele serve para anular a Dolman, porque a Dolman dá 25% de dano, e a terceira skill do Sukuna, não é uma cura, é um rebalanceamento de HP, fica vendo, fica vendo, a vida dele cai e volta, olha que legal, cai e volta, cai e volta, de novo, vai de novo, cai e volta, cai, opa, ah, tem um proc, que tem a terceira skill, eu acho que não, não coisa, né, ah, deixa eu tomar, então, onde que está vindo esse dano, ah, porque eu estou tomando, acho que mais do que 30% do meu dano, do meu HP, é isso, eu acho que é isso, perdi HP, meu Deus, os cachorros na rua, recuperei, mas perdi, recuperei, mas perdi, recuperei, mas perdi, porque tem alguma coisa, que deu errado ali, que eu não entendi, cara, dano adicional, ah, não, aqui foi, não, calma, calma, aqui foi, porque eu usei isso, que eu sem querer, clique no alto, por que que eu não estou recuperando no HP, tipo, desde o começo, eu não estou entendendo, ops, é o último teste, depois disso a gente acabou o vídeo, porque não tem muito como, testar aqui, o passivo do suco, você vai ter que fazer o suco na tank, para ele não, perder HP, aqui que eu não entendi, por que que a minha passiva não recuperou, vamos vendo, jogando, eu acho que realmente, é quando ela dá muito dano, né, ah, é, a passiva nem clicou, entendi, foi a passiva mesmo, que não ativou, tem que estar prestando atenção, é, às vezes a passiva não ativa, porque ela tem que dar, tipo assim, a passiva tira 25% do meu HP, só que se ela der mais do que 5%, a passiva não ativa, do Sukuna, sabe, porque é 30%, e ela dá 25% de dano, para vocês entenderem, então mesmo assim, se ele tomar qualquer daninho a mais, ela não recupera, então é muito arriscado, usar Sukuna contra a Dolman, né, tem essa parada aqui, arriscado usar Sukuna contra a Dolman, vou acabar de matar a Dolman aqui, ó, cara, animação é da hora, por que que não colocaram um, um santuário malevolente, velho, na terceira skill, nossa, velho, por que que tem essa passiva podre, faltou tão pouco para o boneco ser bom, é, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, esses foram os testes do Megumi, acabando com o Sukuna, né, eu fiquei mais animado para testar o Sukuna, porque os Megumi é tudo suporte, testar suporte é chato, você vai testar o que, o Strips, sendo que você sabe que é 100%, não faz muito sentido, entendeu, essa passiva, cara, nossa, queria tanto que essa passiva fosse bufada, qualquer coisa, porque, pô, eu gostei muito da skill 2 do Sukuna, sabe, ele dá muito dano, realmente, ele dá muito dano, ele tem lugar para brilhar, só que se a passiva fosse melhor, ou se ele tivesse uma terceira skill boa, não sofreria, né, quanto aos Megumi, né, vamos voltar para os Megumi, que são, é, isso aqui é basicamente um Triton, só que piorado, porque não tem base speed de 116, né, remove um debuff, esse aqui tem potencial com buff, está muito perto de ficar bom, talvez, se ele, se fosse dois turnos de defense break, já ficaria bom, e tem um leader de speed também, né, o Megumi de vento tem um problema de base speed, eu diria principalmente, e os combos dele com Katarina e, com Katarina, com Ignore Defense, né, e com o Hanha, o Hanha é meio esquisito, é um boneco estranho, né, porque o Hanha vai bater ele 50k, no máximo de uma build de dano, só que 50k é muito pouco, se o cara tiver um pouquinho de anti-dark, ou se tiver uma build de tank, você já não mata, então, é isso, e o Megumi também sofre o problema de que ele é, o Braline vai brilhar mais, dependendo da compra, a própria Adriana vai brilhar mais, então o Megumi é muito nichado, e nem sei se ele é bom nesse nicho, então, esperem por buffs, vai que ele ganha mais um buff, fica bom, Megumi de blues, né, tem um strip, pode ser interessante, né, strip aí, impede inimigo de dar clean-se, pra quem joga com muita compra de debuff, pode ser bom, nossa, de novo, 101 de base speed, cara, boa sorte, né, em fazer o Megumi jogar antes do seu time, como stripper, porque, pô, nem pra botar um 106 de base speed, 101 é pra acabar, é muito complicado, e o último Megumi, né, o Dirk, que dá 4 hits, né, pode ajudar ele com dano adicional e tal, tira até 40% de barra, mas, mesmo assim, a 101 de base speed, stripper vai ser de novo, eu tô sempre batendo nessa tecla, porque pra um stripper ter 101 de base speed, é muito estranho, essa é uma das críticas, eu sei que não tem a ver com o vídeo, mas eu vou falar, que exemplo, a Helena é criticada, ela tem um skill set ótimo, Helena, que é aquela biscoita dark lá, pudim de dark, só que, o que todo mundo reclama é a base speed, dela que é 96, tentam usar ela de swift, pra compensar, mas mesmo assim, sabe, é o problema, é problemático, e o Megumi parecido, mesmo o caso do Megumi aqui, o Megumi, ele, o skill set dele não é tão ruim, tá bom, pode ganhar buff, né, primeira skill, 2 turnos de defense break, segunda skill, não sei, 2 turnos de cooldown, em vez de 3, não sei se é justo ou não, e a terceira skill, que buff você daria na terceira skill? Não sei, eu não gosto do ataque break, eu trocaria o ataque break, por outro debuff, esses são os buffs genéricos, o buff no Megumi de vento, eu daria awakening em speed, pra ele, mas eu não sei se isso é broken ou não, o boneco tem 116 de base speed, eu não sei, né, porque, ele só puff é 20% da barra, o skill set dele não é mais tão interessante, a Adriana tem 111, é, realmente, talvez poderia dar líder de speed, para ele a mais, tem alguém que tem líder de speed, não, ah, tem um de fogo, né, então, esquece também, dar líder de speed, para ele ficar em muito, uma linha muito tene entre ser broken ou não, né, porque, ele seria uma Chloe 2.0, porque, você pagará para pensar, a Chloe também faz isso, né, só que a Chloe não dá barra, mas a Chloe tem líder de speed, então, é só para tentar, meio que, fazer um parâmetro aqui, né, uma comparação, o Megumi de água, você buffaria de algum jeito? sei lá, talvez, tripar dois debuffs, em vez de um, pode ser, né, para ele não sofrer contra a 7 Shield, porque, não tem como, a Contuas decidiu que a base speed, desse boneca, sentiu, então, vai todo mundo sofrer, resumindo, e o Megumi de fogo, eu aumentaria, essa porcentagem de strip, de 30, para, no mínimo, no mínimo, 50%, eu gostaria mesmo, era que ele tivesse um 70% de strip, eu acho, porque ele já faz pouca coisa, ele é tipo Amidoate, só que piorado, Amidoate é melhor, se eu, não, eu não posso, comparar ele com Amidoate, porque eu tenho medo, de falar alguma coisa, e depois está errado, assim, mas, se você parar para pensar, Amidoate parece bem, né, Amidoate ganhou muita barra, o Amidoate, ele tem, a strip ali, é 30%, só que o Amidoate, está em área, né, o Amidoate está em área, na segunda skill, o Megumi ataca single target, tem essa questão, né, achei que valeria a pena, fazer essa comparação com os dois, vamos ficando por aqui então, obrigado por assistir galera, o vídeo vai ficando aqui, abraço, até mais, amanhã, para finalizar, no bar, a última família, e aí,